Boa tarde, senhores! Aqui é o Alexandre Machão, do canal Esmaga Botão. Bora lá então, né? Jogar o Mário. Desde já agradeço a todos os inscritos aí no canal. Você que está chegando agora, né? Que não conhece o canal Esmaga Botão, seja bem-vindo, tá? Se curtiu o conteúdo aí, deixa um like aí, beleza? E é isso aí, bora lá então. Hoje vamos ver, né? Se a gente zera o Mário aí, que eu venho falando aí. Vamos ver se a gente zera passando todas as fases, ok? Então bora lá então. Esse joguinho é bem nostálgico, é bem, assim, igual o meu amigo CC Negal, né? Falou que nunca fica velho esse jogo. Isso eu tenho que concordar com ele, viu, cara? É muito bom. Boa. Só conferindo aqui para ver se está tudo rodando de boa, né? Lógico. Se o áudio está saindo aqui também, né? Ok. Então vamos lá então. Pessoal que for chegando aí, fica à vontade, tá? Quem não conhece aí o canal, vai fazer alguma pergunta, algum comentário, fica à vontade. Vou pegar umas moedinhas aqui, porque a minha ideia é fazer o máximo de vidas possível, né? Beleza. Deu a estrelinha. Tchau, tchau. E daqui dá pra pegar? Ah lá, só que tá tensa, hein? Haha, mesmo assim eu peguei. Bora lá. Aí, ó, a estrelinha pra nós. Tchau. 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 Boa. Tchau. Tchau. Aperta aí, hein? Aperta aí. 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 Tchau. Pronto, mais uma para a coleção aí. Só falta mais uma para fechar mais cinco vidas aí. Depois eu vou ali. Não acertei ali no bicho. Ah, para velho. Olha que gracinha foi essa. Ô bicho, não começa não. Por favor. Não começa não, menino. Tchau, tchau. Tchau. E aí, garoto. Foi bem. Faltou só ter fechado o bônus aí. Ia ser massacre. Mas não deu, né? Não, bobomeiro. Podia ser um foguinho, pô. Agora vamos aqui. Vamos lá enfrentar o chefe então, né? Primeiro mundo aí já indo embora. Vamos lá. Vamos lá. Bora. Vamos lá. Primeiro foi tranquilo, né? Dois tapa. Não tá aí o Mario com o cetro na mão, né? Primeiro mundinho foi vala. Então vamos embora aí pro Egito. Bora focado aí pra fazer o máximo de vida possível, porque chega uma hora que o trem aqui fica tensa. Nossa, quase que eu tomei uma... uma cepada ali. Ele tem um lugar pra mim ir. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. Pega ela lá. Tchau. Vem cá. Hum, entendi porquê desses blocos aqui. Talvez é para dar uma distância melhor para você pegar a estrela. Talvez, mas deu para pegar do mesmo jeito. Isso que importa. Então tá, a primeira fase já foi embora, bora para a segunda. Vamos tentar fazer o bônus aqui, né? Quem sabe dá uma sorte aí. Esse aqui eu acho difícil demais. Nossa, acho que eu errei. Ó. Vamos ver, né? Hum, sem chance. É muito difícil esse bônus, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nome! U... É. E aí, garoto! Show de bola! Quase ganhando mais uma vida ali nas moedinhas. E aí, garoto! E aí, passamos! Vamos lá, então! Nossa, era aqui, não era não? Aí! Arre, garoto! Que sorte! Era de 10, confundi! Arre, garoto! 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 Preciso de uma Tartarubi. Não consegui matar ele, ele vai me dar trabalho. Nossa, que sorte ter pegado a estrela agora, porque eu pulei muito antes. Não consegui matar ele. Tentar fazer um negócio aqui, se der certo, se não der, paciência. Nossa, só está vindo o cogumelo, que isso? Que isso, garoto? Maré de azar. A ideia é essa parte aqui, essa fase eu acho difícil. Vou tentar pegar ali a folhinha, né? Vamos ver se a gente consegue pegar. Nossa, o primeiro já deu ruim. Vamos ver o segundo. Brincadeira, velho. Oh, ainda fui com o Mario pequenininho aí, que clássico, ou foi tudo? Vamos ver aqui. Nossa. Pronto, agora vamos voltar então. Pronto, vamos subindo em cima, lógico. Tem bastante moedinha. E eu acho que ainda tem uma vida aqui. Ou eu talvez esteja muito enganado. Não dá nada. Não dá nada. Queria,aby,by. Vamos comer. A gente vai comer aqui. Vamos ver da canhinha. Pode voltar então. A gente are vendo. Nossa, quase que me acertou. Nossa, eu pensei em matar esse bicho antes para depois tentar fazer isso aí, mas tá bom. Ah, que paia, palhou primeiro. Nossa, parceiro, hein, na sorte. Vou pegar um impulso para voar ali, mas virou não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Achei que isso era uma vida. Aqui é o festival das penas. Vai ter mais uma aqui também das penas não, né? Dessa folhinha aí. Agora aqui não vai adiantar muita coisa, né? Tá bom. Bora lá então. Vamos lá. Nossa, nada a ver. Tá ouço. Eu não consigo acertar isso nem a pau. Vamos lá então, né? Eu acho essa música muito legal, velho. É muito massa, velho. É muito massa, velho. Como eu falei, a primeira vez que eu comecei a transmitir uma vez esse jogo aqui uns dias para trás aí, eu falei da importância desse jogo, né? Para mim. Foi o primeiro jogo de videogame que eu tive, né? De videogame meu. Eu já tinha jogado alguns outros jogos. Mas quando eu tive o NES, né? O Nintendinho, né? Nem era o Super NES. Esse foi o primeiro jogo que eu joguei que veio no videogame, inclusive, né? Era só alegria. Essa raposinha aí. E foi durante muito tempo só esse jogo também que teve, porque era complicado. Era caro e difícil de achar jogo de NES, né? Já estava entrando a geração do Super NES aí já. Era bem difícil. Durante muito tempo foi esse joguinho aqui divertindo todo mundo lá em casa. E todo mundo lá jogava. Era muito bom. Eu não lembro muito mais os negócios. Estrela? Acho que tinha uma estrela aqui. Não. Beleza. Pelo menos eu não vou errar agora de cara. Tá aqui. Que pena. Então bora o boss. Eu não vou passar para o lado de lá. Não vou gastar um martelo aqui não. Vou deixar o martelo para me usar ele depois no terceiro mundo. É melhor. Será que eu não vou pegar a faltinha também para ficar pulando o mundo? Eu não vou fazer isso. Então bora. Bora. Eu vou com a Raposa. Lógico. Eu vou com a Raposa. Lógico. Eu vou com a Raposa. Raposa. Não sei se isso é uma Raposa. Se é um Castor. Não sei. Mas eu vou com essa habilidade aqui. Ele esperou. Ele esperou. Ela não vai atirar mais não. Foi a conta de eu pular. Ele atirou. E o Cetro está na mão Terceiro mundo Agarrei numa fase nesse mundo aqui Onde eu estava transmitindo Só que hoje nós não vamos agarrar não Hoje nós vamos passar e ir de boa Tchau